É o nosso deputado, é Roberto Mesquita! Verdade, vocês meus irmãos, vocês meus irmãs, eu gostaria nesse momento de ter a voz do Roberto Carlos, eu gostaria, eu juro por Deus, o que eu mais queria era ter a voz do Roberto Carlos para cantar aquela música. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer, o meu amor, o meu amor, o meu amor! E é com essa energia maravilhosa Com essa energia que vem de Deus Onde a humildade A humildade fica lá em cima E a prepotência fica lá embaixo Onde a vontade de Deus Onde a vontade de Deus fez Que nós conseguíssemos conquistar cada um de vocês Onde aqui, todos nós somos cheios de defeito Mas quando nós nos juntamos todos, nós somos fortes Nós somos unidos Nós queremos a mão para melhor E é esse sentimento Esse sentimento que vem de vocês De cada um Aqui não tem ninguém mais importante do que o outro Aqui cada um é igual Cada um pegando essa brisa libertária que vem do mar Essa brisa que vem da paia Isso vai fazer com que a mortada viva um novo momento Nós tivemos uma travessia extremamente difícil E eu vejo no coraçãozinho de cada um Quando me cumprimenta Quando a gente conversa Quando o coração faz tum-tum-tum Como é que vai ser? Eles estão pagando tanto para botar uma bandeira Eles estão pagando tanto do Luan Valdir Nós não temos dinheiro Como é que vai ser? Eles vão ganhar porque estão com dinheiro E a força do amor está vencendo A força da vontade de isolar está vencendo A força A força A força A força da vontade De uma mudada mais feliz está vencendo E nesta hora Eu queria... 12, 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 13, 13, 14, 15, 15, 15. Eu queria saudar todas as mulheres. Todas as mulheres. Porque as mulheres são mais de 50%. Ainda são mãe dos outros 50%. As mulheres são tudo Queria saudar todas as mulheres E queria escolher três senhoras Que os anos já lhe deram a experiência Que os anos já lhe deram aquilo que nós procuramos Para nos acalertar nos momentos difíceis Queria escolher a dona Margarida Garcês Uma senhora que tem ali do cabelinho branco Que é só paz, que é só felicidade Que é só alegria Ela é perto daquela capela Ela se arma de uma energia Que quando a gente chega perto dela Fica bem pequenininho Porque ela tem Deus no coração Porque ela tem a paz E é em nome dela Em nome da dona Maria Sul Em nome da dona Caridade Praciano Que eu queria saudar a todas as mulheres de Amortada A todas as mulheres do Icaí Cadê a dona Margarida? Um abraço e um cheiro no coração Está ali na porta pessoal Uma salva de boa A dona Margarida O que a senhora tem dentro da senhora A dona Margarida Aquilo vem lá de cima Aquilo não se acha na rua Foi Deus que lhe deu E preste pra gente Contagia esse palante Que nós estamos precisando Aqui é o povão Aqui é o sentimento de mudança É a vontade de ver Uma cidade de Amortada melhor Uma região praiana melhor E agora nós não vamos aqui Fazer críticas Nós vamos fazer propostas Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Nós vamos ter A partir do dia 1º de janeiro Uma vice-prefeitura na praia Nós vamos ter uma vice-prefeitura Para todos Para todos os serviços Do mosquito Das moitas Do Icaraí Da Sabiaguaba Estarem próximos Nós vamos ter uma subprefeitura Henrique Esse é um compromisso Do doutor Valdir E é óbvio Que aquilo que é difícil Aquilo que está longe Vai estar perto de vocês Isso aqui É olhando na bila do olho De cada um É olhando aqui Todos que estão nesse palanque Com os defeitos Que nós temos Com as dificuldades Que nós temos Mas olhando na bila do olho De cada um E dizer Nós vamos ter Na região praiana O que nunca teve Nós vamos ter Uma subprefeitura Para fazer Com que a praia Se desenvolva Para que a praia Cresça Porque nós somos Uma família E quando um cresce O outro também cresce E é isso que nós precisamos Precisamos de união Precisamos de força Precisamos que vocês Que estão nessa caminhada Que aclaveçaram esse deserto Que venceram Propostas muitas vezes indecentes Propostas que certamente Não tocou o coração de vocês Porque algumas coisas Nós negociamos Nós negociamos a moto Nós negociamos a bicicleta Nós negociamos o carro Nós negociamos Muitos bens materiais Mas quando é o coração Que negocia Quando é a vontade Que vem de dentro Ninguém negocia E foi assim Que nós Alcançamos Esse momento Que para nós É de muita alegria E cada um de vocês Que está aqui Criança Criança Não haver um minuto O que distorce da vontade Com um novo olhar É a possibilidade Há 12 anos Para de gastar dinheiro Vão Vão fazer propostas Nas casas Não paguem Convençam Nós temos uma vontade Ninguém aqui É que fazer festa Junte-se a nós Vem pra casa Doutor Valdir Eu só fiquei Meus irmãos E eu quero que vocês Relaxem Eu só fiquei um pouquinho Preocupado Eu fiquei um pouquinho Assim Meu coração Está disparando Porque eu estou com medo Do doutor Valdir Não assumir No dia primeiro Eu estou com medo Do mundo ser acabado Aqui pro dia primeiro Porque eu vou Estou com medo Estou com medo Porque vocês Não sabem Aqui pra nós Só no ouvido O João das Caixas Diz Olha Eu quero gastar 10 mil do meu dinheiro Na semana Valdir ganhar E o João é seguro E o Vinto Diz E eu quero gastar 50 Pelo amor de Deus E o Rico Diz Eu também Também Pessoal Vamos juntos Vamos se unir Vamos se unir Nós unidos Nos venceremos Nós unidos São só mais Nove dias Que faltam Nós vamos Contrapassar Esses nove dias Muitas propostas Virão Será um momento difícil Não existe Vitória bonita Se não houver Sofrimento Não existe Vitória bonita Não existe Trajetória bonita De vida Se essa trajetória Não tiver Sofrimento pelo meio E essa campanha Essa campanha Do sofrimento Onde o Jureia Seca Todos os candidatos A vereadores Que levaram esse nome De Ureia Seca Porque disseram Esses Ureia Seca Tem nada E nós Com a unidade Dizemos Nós somos Ureia Seca E pegamos aqui E pegamos aqui O Ângelo Pegamos o seu Estevam Pegamos o Pedim Jacinto E a família Tá aumentando E a família Do Icaraí De novo Olha aqui Olha aí O azul da Vitória O azul do Mar Cada um de vocês Cada um de vocês Peça a Deus Hoje à noite Cada um de vocês Peça a Deus Sabedoria Peça a Deus Força Que só falta Nove dias Tenho certeza Porque nós Do mesmo jeito Que hoje Estamos aqui Fazendo as propostas Nós iremos De agradecer De joelhos Nós tudo A todos vocês De joelhos De joelhos Como sinal de obediência Ao povo O joelho Vai ser Nós vamos estar De joelhos Para dizer Doutor Valdir A sua administração Bate por tendência Para o povo de Amontada A sua administração Tem a obrigação De ser a melhor Administração Que a Amontada já teve E cada um de vocês Cada um de vocês Vou repetir mais uma vez Cada um Cada um tem a obrigação De avisar para o vizinho Avisar para a mãe Avisar para o pai É a onda do doce É o momento do doce É o momento do doutor Valdir É a voz do povo É a voz de Deus Agora bora para o Roberto Carlos Eu tenho tanto Bora, cante aí Então a minha voz é ruim Como é grande O meu amor O você Se Deus quiser Nós investimos Agora está junto Pelos próximos 50 anos Se Deus quiser Pessoal Roberto Lu É o bisquita É o bisquita É o bisquita No ar Show de bola É o doutor Valdir No ar É o ôtor Valdir É o bisquita Continua É o bisquit Obrigado.